Vocês lembram da promoção Miller Music Tour? E aí galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Miller Bus. Eles entraram no ônibus, preencheram as frases e foram escolhidos. Os caras são os vencedores da promoção. Agora a gente acabou de chegar em Miami, a nossa primeira parada. Depois vamos pra Los Angeles, pra Las Vegas, enfim, várias baladas e muita curtição. E é isso, né? É isso aí. A viagem foi boa? Foi boa. Toro, então vamos lá. Los Angeles, Las Vegas, Miami. A viagem mais incrível de nossas vidas tá pra começar. Esse é o Miller Music Tour 2003. Hoje a gente vai te mostrar a primeira etapa do Miller Music Tour 2003. A chegada dos brasileiros a Miami, o primeiro jantar com os ganhadores de todo mundo. E é claro, começando com o pé direito, a primeira balada numa super casa noturna em Miami. De quatro finalistas, três mulheres e um cara. Desculpa, eu sou o cara. Ah, isso também. De surpresa não, né? Olha só como a gente tá sendo bem tratado. Vocês viram? Esse é apenas um jantar, é um coquetel, um meeting. Aqui a galera tá reunida, essa é a primeira noite. Logo, depois vai ter um showzinho muito bacana com o DJ do Eminem. O grupo brasileiro tá bem animado aqui. Tá todo mundo com vontade de cair na balada mesmo hoje à noite. E todo mundo tá super feliz por estar no Miller Music Tour USA 2003. Chegamos na balada, essa é a entrada da boate. Aquele cara ali que tá falando, ele tá fazendo uma matéria aqui também. Aliás, tem gente de todos os países, né? Tem russos, canadenses, alemães, ingleses. Então vamos pra balada. E na próxima etapa do Miller Music Tour a gente vê Los Angeles, a capital mundial do cinema e das celebridades. A gente fez um super passeio por LA, foi no Happy Hour no Hotel Chiquérrimo e ainda assistiu ao show do Awell com o Jay, com a participação mais do que especial do Spike Lee. Então não perca!